Bom, amigos, estamos abrindo as ponteiras de mais um programa Galpão Distância aqui pelo YouTube. Olha, hoje nós vamos trazer a revelação da música jovem aqui no oeste do Paraná. Meu amigo Gabriel Garcia, um dos destaques do musical gaúcho que nós temos aqui na nossa região. Buenos! Buenos, tche! Como vai? Bem, e você? Só o ouro, graças a Deus, novamente aqui no teu canal, podendo demonstrar um pouquinho do meu trabalho, do trabalho que é desenvolvido aqui em Toledo. Em breve a gente vai falar um pouquinho das aulas de gaita, das atividades que são desenvolvidas no âmbito dos CTGs de Toledo, em especial do CTG Chama Crioula. Então, para mim, sempre é muito satisfatório estar aqui, em especial, no teu programa. E veja a agilidade de um gaiteiro bom. Gabriel Garcia, abre a cordeira, companheiro! Então, vamos lá! Fazer o shot revoltoso para ir aquecendo os dedos. Olha aí o que está chegando. Olha aí o que está chegando. Olha aí o que está chegando. E aí o que está chegando. E aí? Segura, Gaetano E vamos chegando pra casa? Gabriel Garcia Aqui no nosso programa Galpão Distância Prepara mais uma musiquinha aí Mais uma música da tua categoria na Gaeta Que nós já vamos voltar a tocar com você Tá bom? Bem, aqui o William Negrini Grande churrasqueiro que nós temos em Toledo Grande empresário do restaurante, do churrasco Um meu amigo Mosquito Apelido é Mosquito, ele é o William Vamos chegar aqui? Vamos chegar aqui pra ver o que você tem Como é que vai me ouvindo? Mais tá Mil verbão, diz o Gaúcho Neto e tal E a gente gosta mesmo É uma boa música Gaúcha Muito bom dia Pelo menos Galpão Distância O pessoal tá ouvindo a gente aí Abraço do mosquito Aqui é churrasco daquele sistema antigo Tradição antiga Vou passar pra cá Isso Como nós temos aqui uma picanha Aquelas Uma gualdebão, né? Dizem o Gaúcho Neto e tal Caprichado aqui Dá uma olhada aqui Eu sempre falo Caim de qualidade tem que ter gordura, né? Sim Isso aí não adianta E aqui, aqui eu vou falar Esse é o maior churrasco do Sul do Brasil? Aqui é o maior churrasco do Sul do Brasil A gauchada gosta muito de uma costela Costela é o churrasco da tradição gaúcha, né? Tudo e tal Olha só, uma costela angus É uma costela de qualidade aqui Uma costela muito gorda Muito macia É um espetáculo É só metendo fogo aí, ó Daqui a pouquinho vamos comer ela também E aqui eu quero mostrar também Aqui uma picanha caprichada aqui, ó Uma picanha inteira, né? Essa aqui é show de bola O gaúcho gosta de picanha também, né? Meu amigo, o gaúcho gosta De carne, de cordiona e de cerveja É verdade E aqui no Boteco do Mosquito, o que que tem? Tem carne, tem cordiona e tem cerveja Eu sou... Tem como não gostar? Não tem como Eu sou muito apaixonado por uma gaita Uma música de gaita Eu sempre falo, eu sempre me arrepio Meu falecido pai sempre falava A gaita, ela alegra a gente, sabe? Tudo ronca da gaita Não tem pra ninguém, né? Não tem, não tem E aqui tem aqui também uma maminha aqui, ó E tem aqui esse churras argentino Que eu acho uma carne muito nobre Uma carne de, sabe? Uma carne que você assa ela aí em 10 minutos Um fogo forte Fogo de lenha, assim, tudo e tal E vamos mostrar um churrasco lá assado também Deixa eu tirar essa bandeja aqui, ó Pode colocar na bandeja lá Isso Vamos assar Olha só a carne especial Aqui no Boteco do Mosquito Olha que coisa O que que é isso aqui? Essa aqui é uma maminha, né? Ela é uma maminha de animal angus É muito macia, por sinal, ela é muito macia Essa vez não tem o que falar Pode ver o suco Como vocês estão vendo aqui o suco na bandeja Que ela tá alagando o suco É uma carne muito caprichada E aqui temos aqui também, ó Dá uma olhada aqui, ó A costelinha de ovelha Eita! A costelinha de ovelha Isso aqui Só o cheirinho dá vontade de comer É, já dá vontade de comer Vou colocar aqui Agora vou mostrar aqui, ó Um carrinho de ovelha, aqui, ó Olha só Um carrinho de ovelha Pensa Um animal precoce Muito show mesmo Muito show Dá uma olhada aqui Qualidade cai E também quero apresentar pra vocês aqui, ó Repressa a faca aqui, Mani, moço Olha só A picanha Olha a picanha O jeito da picanha Que você vai ver É diferenciado, né? É diferenciado Diferenciado Olha aqui uma picanha caprichada Com aquela gordurinha, né? Tudo tal Como vocês estão vendo A carne tem que ter gordura, né? Você é um churrasco caprichado Tem que ter gordura Eu sempre falo O que dá o sabor da carne É a gordura Entendeu? Ela traz maciez Entendeu? Então você tira ela fininha E, olha só Chega a derretê Dá uma olhada aqui, ó Aí você pega Tira fininha E deixa a gordura do lado Entendeu? Então é isso aí, pessoal Maravilha, Mosquito Isso você começou A fazer esse trabalho E agradou o Brasil inteiro, né? Na verdade Hoje o nosso público Aqui no Botec Mosquito 80% são as pessoas Que vêm de fora Tem muita gente Eu acho assim Número um Santa Catarina Rio Grande do Sul Aí vem São Paulo E Mato Grosso É Quem hoje mesmo Tem umas 80 pessoas Hospedadas nos hotéis já É pra conhecer O Botec Mosquito E conhecer a minha pessoa Que é um mosquito Entendeu? Tudo e tal Eu sou uma pessoa Muito simples Com todo mundo Uma pessoa Eu sou muito família Eu converso com todo mundo Pra mim não me interessa Se é rico, pobre Branco e preto Para mim Somos todos iguais Entendeu? E isso que falta E isso que falta nesse país Nesse mundo Tá faltando isso aí Que nem agora Tá acontecendo uma guerra Isso entristece Muita gente Não sei até que ponto O ser humano Chega pra chegar A um ponto desse Então não tem coisa melhor Aqui O ronco da gaita Uma cerveja gelada Um churrasco capixado E tá gente No meio da família E dos amigos Não tem coisa melhor Muito obrigado Mosquito Um grande abraço Pra você obrigado Por mostrar essa maravilha Que você tem Demonstrado pra gente aqui Obrigado meu Olha que legal Vamos sentar de volta aqui Vamos sentar de volta aqui Olha tem mais um costelão aqui Olha aqui ó Não para de vir carne aqui Não para homem De vir carne aqui ó Olha não para de vir carne aqui Olha o que que veio aqui ó Um costelão? Olha a costela aqui ó Olha a costela aqui Que maravilha Que foi apresentado Aqui no nosso programa Vamos retornar né Que coisa Vamos retornar com a música agora Fazer umas marcas aqui É isso Vamos retornar com a música O Gabriel está aqui disposto Para tocar mais uma marca Mas antes disso Bem rapidinho Vamos falar do teu curso de dança Que você Curso de música Gaita Que você está mostrando aqui Na cidade de Toledo Isso Na verdade Vamos começar já que a gente tem tempo Vamos falar um pouquinho De quando que surgiu essa ideia Essa ideia surgiu por intermédio De um tio meu Que achava que eu dava aula E indicou A um amigo dele Que queria aprender a tocar um instrumento Ele falou Não fale com o meu sobrinho Que ele dá aula de gaita E aí ele passou o meu contato Conversei com o camarada E pediu você a dar aula de gaita Aí eu pensei um pouquinho Falei Dou aula sim Dou aula sim Não dava E daí combinei com ele A primeira aula E fizemos a primeira aula Eu pensei Que barbaridade Cara Gostei disso aqui E a partir daí Foi caindo no boca a boca No boca a boca E hoje eu estou com 16 alunos Principalmente O meu foco São alunos iniciantes Pessoas que tiveram pouco Ou nenhum contato Com o instrumento E geralmente são crianças Crianças que por incentivo dos pais Gostam do instrumento E se interessam por aprender a tocar Então hoje eu tenho aí Alunos de 8, 9, 10 Aí já sobe um pouquinho De 15 E um detalhe Deon Que nós temos Talvez a falsa impressão De que o instrumento Acordeon A gaita, sanfona, acordeon É um instrumento de um homem Velho E eu tenho alunas Que vieram para quebrar Esse paradigma E estão demonstrando Que isso aqui É um instrumento Super democrático É para mulheres novas Então eu tenho ali alunas De mulheres, meninas De 13 anos De 14 anos 16, 17 anos Que se interessam Pelo instrumento Pela música gaúcha E também por outros estilos Porque como eu falei É um instrumento democrático Aqui a gente pode fazer Um vaneirão gaúcho Mas a gente pode fazer Um forrozinho nordestino A gente pode tocar Talvez um reguezinho Da tramanda Lá na praia A gente pode fazer Tudo aqui Então isso aqui É um instrumento incrível Jandil Que me apaixona Cada dia mais Tá certo Me passa o telefone Então para quem quiser Fazer a aula com você Ou manter contato Contigo Para constar Eu também dou aula remota Tenho alunos Em outras cidades Tenho Cascavel Em Nova Santa Rosa Tenho a Lara Que é uma das minhas Alunas Que mora lá Em Três Barras do Paraná Quem quiser Tá fazendo aula comigo Me chama no WhatsApp 45 Que é o DDD Aqui do Oeste do Paraná 9843 915 Ou no meu Instagram Arroba Gaiteiro GG Com o I lá no meio Gaiteiro GG E chama lá Vamos conversar E se for o caso A gente pode estar iniciando Os estudos no Acordeon Eu sempre busco Deon Eu sempre parto da premissa De que a pessoa Que busca aprender algo Não só tem o amor Seja pelo que for Mas ela aprende muito mais Quando a gente aprende Se divertindo Sem tantas teorias Talvez Imagine Deon A pessoa que vai começar Ela não quer saber De tanta teoria Ela vai aprender a teoria Eu vou ensinar a teoria Mas a gente precisa aprender Primeiro um pouquinho Na prática Pra gente ir entendendo O funcionamento Porque isso aqui É igual dirigir um carro A gente precisa entender O funcionamento disso aqui Pra daí poder dirigir No caso Pra poder tocar Tá certo Bem Nós estivemos há pouco William Negrini Em Caxias do Sul Gravando com Gilney Bertucci O ícono da música raúcha Herdeiro Da família Bertucci Estivemos com Paulo Siqueira Um mestre na gaita Professor também Então eu estou muito feliz Em poder apresentar E ver jovens Que nem você Incentivar E continuar Com a música gaúcha Então eu gostaria Que você tocasse Mais uma marca pra nós Vamos fazer Jandir Madrugada Do Serranos O que me diz É uma boa marca Não vamos ter problema Com direito autoral Vamos embora Então vamos lá Mais ou menos Desse jeitinho aqui Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, e tem o meu canal também, né, Jandir? Tem, tem o teu também. Isso. Pedir a gentileza aí pro pessoal que gostou do meu trabalho, né, gostem também de acompanhar o trabalho do Jandir Deon, se inscreva no meu canal também. É só jogar o meu nome lá, Gabriel Henrique Garcia. Tem alguns vídeos lá fazendo algumas músicas gaúchas, músicas de outros estilos, mas é tudo atinente ao acordeon. Tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve lá. Eu quero agradecer de coração você que veio aqui espontaneamente vir aqui no nosso programa, aqui no Boteco do Mosquito. Obrigado, Gabriel. E toca a última pra nós. Vamos lá. Já disse e repito. Pra mim é um prazer estar aqui no teu programa, que aqui eu sei que só rola música boa. Vamos fazer então uma saída e fazer um tropeiro em Apuros. Estamos apresentando o programa Galpão de Estância com Jandir Deon.